Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CS Bonet liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas o depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde. Cara, não tem como sair no prejuízo. É 100%. 100%. Bora pro vídeo, pessoal. Deposita aí com 100 amigos antes que acabe. E se for menos de 100 dólares, código POMBO aí, cara. Lembrando que todo vídeo tem 3 gift cards escondido pra vocês aí, cara. Escondido, olha, ele aparece no meio da tela. As 3 primeiras pessoas que pegaram e acertar a interrogação, vim aqui, G2A Promo, pode colocar aqui o POMBO e aqui o cartão. Então, ganha 1,4 dólar. Todo vídeo tem 3 novos gift cards pra vocês. É isso, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGONET. Pessoal, tô hoje aqui de madrugada, 4 horas da manhã. Tava entregando o brinde, pessoal. Começou as entregas aí. Atrasou um pouco, mas agora já começamos as entregas aí. Fiz uma remessa aqui de 23. Vou fazer daqui a pouco mais algumas. Deixa eu ver aqui. Propostas enviadas. Ah, mudou aqui, ó. Mudou a Steam o jeito que tá. Cara, mudou muito a Steam. Não sei se isso daqui é por conta do aplicativo que eu tô usando. Ah, tá. É o aplicativo. Beleza. Propostas enviadas bastante aí. Estamos no mês da P250. Muito brinde P250 sendo enviado. E hoje, pessoal, também começam os pics. Uma grande parte eu vou adiantar em pics e gift card. Pra poder acelerar. E lembrando agora, a partir de agora, os brindes vão ser todos via o sitezinho automático lá. Que vai acelerar muitas entregas e não vai ter mais atraso. Porque pra quem me acompanha, tá ligado, teve problema no final do ano. Eu fiquei com 3 de ban. Aí eu tive problema ali no canal. Perdi alguns vídeos. Tô tendo que repostar esses vídeos pro site liberar meu saldo. Então, tipo assim, eu tenho que terminar os vídeos pro site poder deixar eu sacar os brindes, certo? Então eu perdi ali mais de 25 vídeos do canal. Tô tendo que repostar todos esses vídeos pra poder sacar ali. Mas todo mundo que teve atraso aí vai receber com bônus, beleza? Então bora lá, pessoal. Lembrando, o código aí no começo do vídeo avisou sobre o código POMBO. E o código sem amigo. Cara, vamos abrir aqui algumas caixinhas. 900 dólares hoje. E vamos aqui sem muita enrolação. Era do Gelo chegou ao fim. Não existe mais Era do Gelo filme, né, cara? Triste. Mas tudo chegou ao fim. Vamos ver aí. Bloodsport, Profit, talvez. 110, Bloodsport, 70 dólares. Bom pra caramba. Profit, começamos bem. Vamos. Cara, bora lá. Cara, 5 vídeos. Cara, eu só me ferro nessa caixa e eu gosto de abrir ela. 500 dólares. Vamos ver o que vem. Sempre que eu abro essa caixa, eu ripo. É incrível. Essa caixa nunca dá bom pra mim. Olha lá. Sempre que eu abro essa caixa, eu me ferro. 500 dólares virou 170. Só que eu continuo insistindo porque... Não sei. Não sei. Eu gosto dessa caixa. Mas sempre que eu abro ela, eu me ferro. Não recomendo ninguém abrir essa caixa, cara. Sempre dá ruim pra mim, cara. Olha isso. Cara, perdemos muito aqui. Tomamos muito prejuízo. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar 900 bonus points aqui. Pra gente recuperar. E vamos abrir zayu, cara. É isso. Hum, faltou 8. Vai. 5 zayu. Bora lá ver. 5 zayuzinhas. Devei uma faca aí pra gente, zayu. Às vezes nem no zayu a gente recupera porque... Opa, 100 e poucos dólares esse daqui. Interessante. 80. Mas agora tá. 135. Tá aí. Bora lá. Vamos ver. Veio uma faca, uma luva, zayu. Uma M4 aqui. Uma Lighting Strike. Cara, 150. 160. Tá. Ó, deu uma recuperada, mas não foi bom. Tá mandando prejuízo. Gastamos tudo bônus, gente. Porque a gente perdeu muito ali na Bitcoin, cara. Cara, vamos abrir 10 coverage. Muito tempo a gente não abre. Bitcoin ferrou muita gente. E... O bônus points é aquilo. Às vezes dá muito bom, às vezes dá muito ruim. Mas normalmente é aquela média ali. 128. Gastamos 200. Não. Não deu bom. Mais 10. Mais 10. Não deu bom. O que vem agora? O que que vem agora? Golden Coi. Tá. 34. 34. 25. 150. Não pagou, cara. 3 skins no Profit. Não pagou, velho. Triste essa covertinha, mano. Caixa do M4 a 4. 10. Bora lá. M4 a 1 se move de 140 dólares. Olha lá. Uma HAL. Já pensou? 0.04, cara. Olha, essa daqui pode ser cara, eu acho, tá? Essa daqui, 26 dólares. Eu gasto 84. Gastamos 129. Nada bom, cara. Hoje tá feio, cara. Cara, vou parar por aqui. Tô com o pé esquerdo. Vou deixar eu postar depois. Enquanto você tá muito zicado. Cara. What the fuck, velho. Só porque eu falei que ia deixar eu postar depois. Uma Poseidon. Foda-se, uma Poseidon. Cara, saímos no Profit aqui. Estamos então com... 1.500 dólares. Cara, a gente tava no... Nossa, velho. Uma Poseidon, cara. Insano demais. Cara, esse foi o vídeo. Esse vídeo aqui foi pra falar pra vocês sobre a entrega aí, pessoal. Atrasou aí, como eu expliquei pra vocês. No final do ano passado foi turbulento, cara. Esses últimos meses aí. Deu pro chifro ganho no YouTube. Pra quem viu, tomei strike. Tive problema de saúde, cara. Pra quem não sabe, eu fiquei aí, cara. Um bom tempo sem poder falar. Sim, até o... O Lucas tava gravando pra mim aí. Eu tava com a minha voz... Minha garganta horrível. Quase um mês e meio sem poder falar direito, cara. Sem poder falar. Então, tipo... Isso atrasou os vídeos. Atrasou bastante coisa aí. Porém, tamo aí, cara. Vai ter bastante brinde. Bastante sorteio pra vocês. Começou já com todo o vídeo. 3 gift cards aí pra vocês. Pra compensar. E os brindes vão ser bem melhorados a partir de agora. Pra dar uma compensada aí, beleza? Pra quem deposita. É isso, então. Valeu. Falou. Fui. Tamo junto. Tchau, tchau.